Rapariga é gente divina, rapariga para mim são nota 10 Vou sustir uma seresta, cuba da Ana, vou no esquina 10 Rapariga é gente divina, rapariga para mim são nota 10 Vou sustir uma seresta, cuba da Ana, vou no esquina 10 Oi, tchutchutchutchutch, o sonho por você E como foi que o sonho me conta que era o fator Oi, Tchutchuca tive um sonho com você E como foi teu sonho me contar que essa vida Eu lhe dei 20 do rei pra pagar 3 em 300 Você tem que me voltar Mas se eu lhe dei 20 do rei pra pagar 3 em 300 Você tem que me voltar Vai 16, 700 Mas se eu lhe dei 20 do rei pra pagar 3 em 300 Você tem que me voltar